Eu vou mostrar pra vocês. Dá oi, Heitor! Manda beijo! Isso! Manda beijo! Me assiste aí, pessoal! Assiste! Vou colocar aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal, coloquei nele aqui. Calma aí, deixa eu me mostrar, Nini! Ó, pessoal, coloquei nele aqui, ó. Fica certinho, tá vendo? Esse aqui não é muito grande, não é duro, igual a da Huggies. Ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Molinho. O bom dela, aquela... Gente, esse tamanho, esse tamanho aqui... Ô, meu Deus! Esse... Vem aqui, amor, vem! Ó, esse tamanho aqui, ele é o tamanho G, tá?